As Aventuras dos Amigos Boa noite a cubo Boa noite cubo Boa noite povo Pum Você deslocou Você deslocou Socorro Salva aí Oh my god Parou de dançar Obrigado pessoal De nada Deixa o like Inscrever-se para no canal Cometa aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí